Olá pessoal, tudo bem? Vamos pintar cenouras, tá? Vamos trabalhar o fundo com o clareador incolor e o pincel 45614 da Condor para que a gente possa trabalhar a pigmentação do fundo, não é? Vamos espalhar o clareador incolor de maneira a ficar bem uniforme aqui na parte do fundo Vamos assim, então Então, pessoal, trabalhei toda a parte do fundo com o clareador Inclusive, eu passei também aqui no tema principal Já trabalhei toda a área a ser pintada com o clareador incolor Vou trabalhar agora com o amarelo pele, tá? Ainda com o pincel número 14 Eu vou fazer uma base aqui Para que possa estar trabalhando as cenouras Faço o amarelo pele Contorno as cenouras e esfumaço Vamos fazer uma base Para poder botar a cenoura em cima, não é? Não está nada a gente fazer o objeto E ele ficar ali Fultuando no ar E ficar sem graça, né? Vamos trabalhar, então, a base com o amarelo pele E vamos assim ainda Trabalhando o fundo com o azul bebê De cima do fundo Azul bebê Coloca aí a esfumaça Vamos trabalhar bem o fundo, gente Vamos valorizar a nossa pintura Com o pincel número 10, o marrom Eu vou criar A sombra aqui abaixo Aqui da cenoura Você vai fazer aqui a sombra Você vai colocar o marrom E já vai começar a esfumar Coloca o marrom Linho para o pincel E esfumaça Criando a sombra Só para ficar bem natural, gente É bom esfumar bem Esfumar bem Com o pincel número 6 E o verde pinheiro Nós vamos a começar A determinar aqui As áreas mais sombreadas Dessa folhagem Da cenoura Verde pinheiro E o pincel número 6 Começa a trabalhar aqui Os cabinhos Corre mesmo os cabinhos Assim Mas não esfumaça não Deixa secar Deixa secar Deixa secar Um pouco E depois sim Você pode dar uma esfumadinha De leve Não é para apagar Esse trabalho aqui não Você vê as áreas mais escuras Você trabalha uma sombra Com o verde pinheiro Com o verde pinheiro Ok? Deixa secar um pouquinho As áreas que ficou sem tinta Você vai trabalhar com o verde pistache Trabalha com o verde pistache Trabalha com o verde pistache Trabalha com o verde pistache Vamos fazer aqui as folhagens Você tem que preencher todas essas áreas Onde ficou sem tinta Vai te dar ali duas nuances Duas tonalidades de verde Não é? O verde pinheiro E o verde pistache Você integra as cores Sem querer Apagar Aqui Você volta a trabalhar Em cima do verde pinheiro Com o pincel número 6 E vai dando umas batidinhas Começa a definir melhor Ali as áreas mais escuras Tá? Ok gente? Estamos assim nos entendendo Não é mesmo? Volta a trabalhar aqui os cabrinhos Olha Vamos definir melhor Volta a reforçar As áreas mais sombreadas Temos aí as duas nuances de verde Duas tonalidades, melhor dizendo Duas tons de verde Duas tons de verde Deixa puxar um pouquinho Pessoal Dá um espaçozinho Um espaçozinho De uns dois minutinhos E dá uma nova esfumada Um pincel número 14 De leve Eu dou uma nova esfumada Eu dou uma ligeira integrada nas cores Sem querer apagar o que já foi feito Então nós temos aqui Um borrão De verde Mas Cada cor no seu lugar Você pode agora trabalhar o que? O que está faltando? Temos a cor de base Que é o verde pistache Temos a cor de sombra Que é o verde pinheiro Está faltando pessoal As luzes Você pode fazer com o branco Mas eu prefiro trabalhar com o marfim Você começa a trabalhar as luzes com o marfim Com o marfim E o pincel número 6 Você consegue O efeito Aqui Das luzes Você consegue Definir Aqui Separar Uma folhagem Da outra É batidinhas Nessa hora É batidinhas O que falta Nós definimos aqui As áreas mais claras Aqui Nos cabinhos Então você vai pegar com a lateral Do pincel número 6 E vai criar Aqui As partes mais iluminadas Aqui no cabinho Então Nós cabimos Que é isso que vai dar Vida Aqui Nesse detalhe Da pintura Ok gente? Você vai pegar o terra queimada E vai Escurrecer um pouquinho Aqui Acima dos cabinhos Tá gente? O terra queimada Você pode fazer isso Um pouquinho aqui A parte de baixo Limpa o pincel E dá uma esfumadinha Dá uma esfumadinha Dá uma esfumada Dá uma esfumada E ainda mais Aqui Sentando assim As folhagens Ali em cima Do cabinho Ok gente? Estamos nos entendendo? Vamos trabalhando com o cenoura Ou melhor com o laranja E puxando Com a lateral do pincel Ó Coloca e puxa E a esfumaça E puxa Depois de ter trabalhado com o laranja Eu vou trabalhar com o amarelo canário O mesmo pincel É o pincel Número oito Dez Número dez Perdão Eu vou colocar na parte de cima Vou colocar o amarelo canário Na parte de cima Vou esfumar E vou puxar Com a lateral do pincel Para baixo O tecido Ele está bem encharcado Aqui Com o clareador Encolou Me dificulta um pouquinho Na hora de puxar Com a lateral do pincel Que eu estava puxando Também o tecido Mas não vai atrapalhar não Então vamos aplicar aqui Nessa cenoura A parte de cima E com a lateral do pincel E puxar para baixo Vamos fazer uma base Com o laranja E o amarelo canário Vamos continuar trabalhando Com o pincel Número dez O canário Tinta canário E vamos integrando A cenoura Perdão pessoal Laranja Está trabalhando com laranja Podia ser tinta cenoura Também Mas trabalhando com laranja Até para baixo Não vai atrapalhar Eu volto a trabalhar com o laranja Passo de baixo Com a lateral do pincel Eu vou jogando para cima Mesma coisa É só ter paciência, tá gente? Não pode querer correr Dá uma esfumada Então pessoal, chegou a hora de dar um pouco mais de vida aqui na cenoura Você vai trabalhar com tinta amêndota A parte aqui de baixo Somente a parte de baixo E vai puxar para cima Vai criar umas nuances mais escuras Ou na parte de baixo E contorna para cima E aqui também Você pega o pincel Número 10 E dá uma desfocada Desfoca Desfoca Não é falar foca não, tá pessoal? É desfocar Ainda com o pincel número 10 e o marfim Nós vamos clarear aqui a parte de cima Você vai aplicar o marfim E com a lateral dele vai trazer para baixo O tecido está bem encharcado de clareador E aqui Está demorando para secar hoje Porque lá fora está um calor E aqui dentro eu estou com o ar condicionado ligado Então Demora um pouquinho mais para secar Agora não vamos afim, tá gente? Com o filete e o marrom Então nós vamos criar algumas profundidades aqui Na parte mais escura Das cenouras E com o marfim Vamos criar aquelas raízesinhas Vamos detalhar um pouquinho mais aqui em cima Criar as raízesinhas Criar as raízesinhas Criar as raízesinhas Bota Criar as raízesinhas Criar as raízes Com a terra queimada Eu vou criar uma sombra a mais Aqui abaixo Abaixo aqui das cenouras Para descolar Um pouco ela Do fundo Terra queimada, tá gente? Coloca o terra queimada Com o pincel número 10 Esfumaça Com o marfim Com o marfim Eu vou trabalhar Com o marfim Eu vou trabalhar um pouco mais Aqui a base da cenoura Separando um pouquinho O objeto da mesa Já que este é Forma arredondada Vamos separar um pouquinho Não ficar chapado ali na mesa O apoio Ok, gente? Então, pessoal Terminamos assim A aula de pintura em tecido Com o tema de cenoura Espero que esta aula possa ajudar A tirar a dúvida de vocês Muito obrigado por tudo, tá pessoal E até a próxima aula E aí 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 E aí